E eu consigo, eu consigo quase sentir o cheiro dos teus hormônios em ebulição. Eu sei que você curte olhar um garotão bonito assim que nem eu. Realmente? Tá pra nascer o sujeito mais ridículo que você. Vai me dizer agora que ficou amarradona naquele cara com o maior cara de otário. Eu não sei onde tu viu o otário ali não. O que eu vi foi um homem muito lindo, másculo, viril, de carne e osso. Um homem de verdade que eu vou saber muito bem como pegar. Não precisa se preocupar. Coração pode ficar com valente. O que eu quero é teu desejo. E agora? Eu tenho que viver o meu grande amor com a Nath. Mesmo sem saber que futuro eu vou ter, se é que eu vou ter algum. Mas enquanto isso eu quero viver com felicidade. Os caminhos de agora. Os caminhos do meu coração. Essa situação passou dos limites. Ainda bem que eu já contratei um detetive particular pra investigar a vida da Sofia. Vamos ver o que ele vai descobrir sobre ela. Daqui a pouco. Ele vai estar aí. Pra ver como é que a gente vai fazer. Vem, deixa que eu te apresento, pessoal. Gente, esse daqui é o meu pior. Pra quem não conhece. Olá. Cirilo, pensa um pouco mais. Conversa com os outros professores. Não toma uma atitude tão radical quanto essa. Olha aqui, Isabel. Já não me importa se a Sofia agiu em legítima defesa ou não. Ou se o sujeito que apareceu lá no colégio mascarado foi pra matá-la ou não. O que eu quero é paz no meu colégio. E é como eu disse. No colégio novo ensino, a Sofia não trabalha mais. E vocês foram à delegacia? Claro, mas foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente saiu com socorro. Não, a gente contou tudo o que aconteceu no colégio. A gente disse que achava que não tinha sido um assalto, que foi uma armação do Ferraz pra me matar, né? E o que a polícia achou? A polícia disse que não pode fazer nada contra o Ferraz mediante umas suspeitas. Isso. Depois de todos esses indícios, tem inclusive de que o sujeito tentou falar com a Sofia? Pois é. Mas a polícia alega que eu tava nervosa. Que eu posso ter me confundido. O fato é que a gente não tem como provar que era realmente o Ferraz. E os alunos que ouviram quando ele perguntou por mim não quiseram depor porque ficaram com medo, né? Mas é um absurdo. Pior que o Ferraz é muito esperto. Ele arrumou até um álibi, acredita? Álibi? Ah. Que álibi? Ah, ele disse que ele tava na praia na hora do assalto. Na Barra da Tijuca com uma amiga. Uma tal de doutora Gabriela. Parece que é médica. Ah, rir. Isso complica um pouco as coisas. Esse desgraçado é muito esperto. Sabe, ele pensa em tudo. Agora tá na cara que esse álibi é forjado. Será que essa mulher é cúmplice dele? Olha, eu acho que não. A princípio, não. Agora, se era ele mesmo no colégio, ela vai ser obrigada a confirmar a história do Ferraz. Claro que era. Tenho certeza disso, gente. Eu também. Eu tô cada vez mais apavorada com essa história, meu Deus. O Ferraz tá obcecado por vingança. Vem cá, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica calmo, tá? Não fica desesperada, não. Aqui você tá segura. Você pode ficar tranquila. Você viu que eu dobrei a segurança da noite. A gente tá sendo monitorado por câmeras 24 horas. Nada vai acontecer com você aqui dentro. Ah, mas mesmo assim, meu Deus, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Ei, eu tô aqui, tá? Eu não vou deixar que nada de mal aconteça com você. Eu juro. Eu não. O Amadeus tá completamente cego. Essa mulher é encrenca. Vai acabar destruindo a vida do meu filho. Mas a partir de amanhã, eu vou botar um detetive na cola dela. Eu aposto que eu vou acabar descobrindo alguma coisa comprometedora. Do mesmo jeito que eu descobri sobre a Bárbara, a ex-noiva do Amadeus. Vou provar pro meu filho que essa moça não presta. Nossa. Para que eu me lembrei, nessa confusão toda, eu esqueci de ligar pro Carvalho, nosso advogado. Caraca, eu esqueci completamente também. A gente tem que contar o que aconteceu no colégio. Tomara que ele atenda. Hum, que gostoso. Ai, meu amor, que uma gostosa que você tem. Sabia que você tinha essas mãos de fada, não? Ai, meu amor, não atende. Eu também não quero, não. Pode ser importante. Deixa eu pelo menos ver quem é. Tá bom, eu deixo. Ih, é o Amadeus. Eu vou ter que atender. Alô, Amadeus? Ô, Carvalho, me desculpa ligar essa hora. Que isso? Imagina, tá tudo bem, sim, tudo ótimo. É, bom. Então, como vão as coisas, Amadeus? Não, muito boas. O Ferraz aprontou das suas. O Ferraz? Mas o que ele fez dessa vez? Ele esteve no colégio hoje, durante o dia, pra tentar matar a Sofia. Eu não acredito. E vocês denunciaram o Ferraz? Não, vocês sabem que ele tá proibido de chegar perto da Sofia. O problema é que esse desgraçado tava de máscara. Sabe, ele fingiu que era um assalto no colégio, mas eu tenho certeza que o alvo dele era a Sofia. Mascarado. Mas o que te fez ter tanta certeza que não era mesmo assaltante? Sei lá, né, Amadeus? Essas coisas acontecem. Carvalho, um assalto no colégio logo depois de um assalto aqui na pousada? É muita coincidência. Eu concordo com você. Mas mesmo assim, a gente vai precisar de mais elementos pra poder apontar o Ferraz como culpado. A voz. Ela escutou a voz dele. A voz era a mesma. Fala que ele perguntou por mim. E o suposto assaltante também perguntou pela Sofia. Tá na cara que era ele. Conta que ele atirou em você. Conta. E tem outra coisa. Carvalho, ele... Ele atirou em mim. Pois é, ele tentou acabar com a gente. Nós éramos o alvo daquele covarde. E tá tudo bem com você, Amadeus? Tô, o tiro só pegou de raspão. O problema é que esse psicopata continua solto por aí. Minha nossa. A situação é mais grave do que eu pensava, então. Pelo visto, era o Ferraz mesmo. Claro que era. E pior que a polícia disse que não pode fazer nada. Situação. A gente não pode nem provar que era ele. E eu, meu filho, que não tem nada com isso envolvido nessa história. Que loucura. Olha só, Amadeus. Eu sugiro que você peça uma escolta policial pra Sofia. É. E você acha que a polícia faria isso por ela? O que foi, Amadeus? Só um minuto, por favor. Ele sugeriu uma escolta policial pra você. Uma escolta policial? É. Eu acho arriscado o Ferraz é da polícia. Isso pode até facilitar as coisas pra ele, sei lá. Ah, não, Amadeus. Eu tenho medo dele armar alguma coisa. Carvalho, deixa a gente pensar um pouco, por favor. Aí eu te ligo. É, eu queria mais é te contar o que aconteceu. Claro, claro que eu vou te manter informado. Uhum. Tá. Obrigado mais uma vez, amigo. Pode deixar. Tá bom, Amadeus. Outro pra você. Tchau. Tchau, tchau. Bom, de qualquer maneira, ele acha melhor você não sair sozinho, né? Pode ser perigoso. Meu amor, a gente vai ter que redobrar os nossos cuidados, tá? Eu tô desesperada, Amadeus. O Ferraz não vai desistir. Não vai. Obrigado. 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 A Gabriela acabou se tornando um álibi perfeito pra mim. Pra quem quiser me acusar de ter invadido o colégio da assassina do meu irmão, eu vou poder dizer que passei a tarde e a noite com essa morena maravilhosa. Cara, eu não podia ter um álibi melhor. Quer dizer, então, que você precisa de um álibi? Como é que é? Vem cá. Você é mutante? Não. Eu sou humana. Totalmente humana. Todas as minhas mutações são naturais. Aqui não tem nenhuma experiência científica, não. Só experiência de vida. É que você me disse que ia precisar da minha confirmação. De que você esteve comigo na praia. Sei lá, parece que a corredoria vai me ligar. Isso significa que você precisa de um álibi. Elementar, meu caro Ferraz. Não, é verdade. Eles me perguntaram onde eu estava ontem à tarde e eu falei que estava com você. Na praia. Mas teve uma hora que você saiu, né? E voltei logo. Tempo suficiente pra você ter ido ao colégio novo, ensino e voltado. Mas eu estava com você na hora do ataque. É, se eu não me engano, você chegou uns 40 minutos atrasado. Não fui eu que ataquei no colégio. Você tá atrás da tal Sofia Drummond, né? Aquela que matou teu irmão. Isso é bobagem. Não é não. Sabe por quê? Porque agora você tá aqui, ó. Na minha mão. Escuta aqui. Se você falar alguma coisa sobre mim, eu vou dizer que você tá querendo matar a Nath. Vai vir com ameaça agora, né? Você tá morrendo de medo de ser desmascarado. Eu não tenho medo de nada. Olha aqui, Gabriela. Eu não vou estragar o que aconteceu aqui. Nesse quarto. Nessa cama. Pode me dizer, Ferraz? Me diz, vai. Eu tenho certeza que foi você que atacou o colégio. Não mente pra mim, não. Eu sei que você só forçou esse encontro pra me ter como alívio. Confessa. Alô? E é, meu amor. Te acordei? Acordou, mas não tem problema. Aguardar com a sua voz é uma alegria pra mim, Nath. Eu também adoro ouvir sua voz. Então, tô te ligando pra saber se chegou ao Rio. Não, ainda não. Bom, eu parei o barco no caminho, ancorei aqui em Angra dos Reis. Devo estar chegando amanhã durante o dia. Ai, que bom, que ótimo que deu tudo certo. Amanhã mesmo eu tô indo pro Rio ficar com você, meu amor. Bem, sim. Eu já tô morrendo de saudade. Eu também. Muita gente aqui na DPCom pediu transferência pro Rio. É? Bom, isso eu já não sei se vai ser tão bom, mas... Enfim. O importante é que amanhã a gente vai se ver e eu vou estar te esperando. Final da tarde eu tô aí. Maravilha. Isso quer dizer que a gente vai dormir bem juntinho? Ai, Valente, eu vou adorar. Eu te amo muito. Também te amo muito. Então, passaria o resto da noite falando com você aqui no telefone, mas... Eu tô aqui na DPCom, né? Minhas paredes têm ouvidos. É, por mais que eu tenha tomado todas as providências pra ter certeza que a gente tá numa linha segura, mesmo assim eu tenho medo de ter sido grampeada, rastreada. Não vamos facilitar, né? Não, você tem toda a razão. Então amanhã a gente mata essa saudade toda. Pessoalmente. Vai ser ótimo. Até amanhã, então. Até amanhã. Um beijo bem gostoso. Cheio de saudade de ter você agarradinha aqui comigo. E o seu corpo colado com o meu. Beijo. 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 Agora eu te peguei, Nath. Ouvi muito bem você falando com o valente. Quer dizer então que ele tá no Rio. Que coincidência, hein? O Ferraz vai adorar saber que o viajante do tempo tá bem pertinho dele. Assim vai ser muito mais fácil eliminar o sujeito. Vem, primita. Sempre me dá. Vem, primita. Essa saudade. Vem, primita. Vem, primita. Vem, primita. Vem, primita. Esta saudade Vontade de poder te abraçar Puxa, que legal, vocês estarem morando todos juntos, sabia? Eu adorei te ver de novo, olha Tanto tempo, né? Tá gostosa a sobremesa, amor? Pela cara feia do geninho, essa sobremesa tá amarga Olha, eu acho que você devia guardar seu sarcasmo, Aquiles Só pra você, né? Faz isso Não provoca, Aquiles É, Agatha, agora eu vou ter que redobrar meus cuidados em cima de você, né? Chegou mais um agora Aquiles, me faz um favorzinho Me economiza, vai Tia Érica Fala, meu amor Clarinha, tá bem? Fica tranquila, o médico já viu a Clara Ela já jantou e agora vai dar uma descansada, tá bom? Não precisa se preocupar não, tá? É, Anjinha O médico, ele diagnosticou pneumonia Apesar de não ser nada grave É bom sempre tomar um cuidado Puxa, mas Logo a mutante da cura ficou doente Ela teve que ir pro hospital? Não, não Graças a Deus, não O médico veio aqui em casa mesmo Mas Ela não pode se curar? Infelizmente não Os poderes dela só funcionam com outras pessoas Bom, mas então se ela já foi medicada Ela vai ficar bem Também acredito nisso Eu fiquei mais tranquilo Depois que o médico viu a Clarinha Acho que ela vai ficar boa Daqui a pouco ela tá correndo por aí com as outras crianças Ah, meu pior Que mole pergunte Onde é que vocês tão morando, hein? Então, a gente chegou tem pouco tempo do mundo interior E a gente ainda tá procurando um lugar pra ficar Por enquanto a gente tá ficando lá no hotel mesmo Interior É Logo agora que eu comecei a me interessar pela Isis Reencontrei a Leonor E aí, meu pior Quais são os seus planos aqui na cidade? É, então Eu fiquei interessado em obter mais informações a respeito do colégio novo ensino A Isis me falou que tá todo mundo matriculado lá, é isso? É, e nós também estamos pretendendo estudar agora Ah, que bom Que ótimo É, e dinheiro não é o problema no momento Eu recebi uma herança do meu pai Um tesouro que tava perdido em Agartha É, e por muita sorte os reptilianos nem faziam ideia da existência desse tesouro É, graças a Deus Então nós temos fundo suficiente pra investir tanto na nossa educação Como também pra uma futura reconstrução do mundo interior Interior Agora que eu tô entendendo porque eu tô falando assim Vocês são nada interior Não sou aqui da capital não Então Vocês podem fazer a matripla mais mesmo Olha, eu posso ajudar? Eu dou aula na escola Ai, sério, Erika Será que eu podia me matricular também? É que os meninos, eles tão falando tanto assim Eles tão tão empolgados que até me animei Claro, Isis Claro, vai ser ótimo ter você com a gente É, só tem que resolver um problema Que eu não tenho dinheiro pra pagar Na verdade eu não tenho dinheiro pra nada, Erika Eu tô vivendo de favor dos amigos Ok Eu posso te ajudar, Isis Sem problema nenhum Para com isso, Julano Para com isso Você tá caidinha por mim Você tá louquinha Pra dar um beijo no tio, né? É por isso que você tá com tanta raiva Você enxerga, linda Você é mau caráter mesmo Da pior espécie Eu tenho nojo de você Nojo Você não dá a boca pra fora, né? Que nojo que nada No fundo você tá Louquinha Pra roubar o namorado da mamãe Fala a verdade, vai O que é isso, hein? O que que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada, Bibi Eu tô Trocando uma ideia com a tua filha Com a minha enteada querida Que mentiroso O Lino tava dando em cima de mim, mãe Tinha de ser convencida, né, garota? Você não tá vendo que o meu lance é a tua mãe? Hã? Aliás, Bibi Ela é que não tirou o olho de mim, viu? Não tô nem entendendo por quê Que cara de pau Você não presta mesmo Chega Os dois Eu não quero mais esse tipo de coisa aqui Ouviram bem? A partir de agora, Julano Você tá proibida de dirigir a palavra ao Lino Ótimo Vai ser um prazer E manda ele Não dirigir a palavra a mim também É isso mesmo, Lino Eu não quero ver você chegando perto da minha filha Tá bom, Bibi Desculpa Não tava fazendo nada demais Só tava querendo trocar uma ideia Me aproximar Olha aqui, meu mãozinho Olha aqui Faça o que você quiser Tá? Você é que manda Não vê as andadas como isso, vai Você que manda Mas é muito cretino mesmo Para Pai 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 Presta atenção no que eu tô falando Se você demitir a Sofia Mais de 50 alunos vão sair do colégio Eu não acredito nisso, Silvia 50 alunos Tem certeza que é isso tudo? Olha, pai Se eu fosse você Pensava melhor, hein Vai ser no maior prejuízo Na verdade Amanhã vai ter até mais gente Aderindo a esse movimento Agora, enquanto a gente tá falando aqui Tem mais de 50 pessoas Ligando pros outros alunos Pra apoiarem a greve Pai, se demitir a Sofia ferrou, viu Todo mundo vai sair do colégio Pensando bem, não dá Pra julgar e condenar a Sofia Quando todo mundo acha que ela é vítima Todo mundo, o que, Isabel? Todo mundo não A família do rapaz que morreu Acredita que quem armou tudo isso Foi a Sofia Acompanhada desse tal Amadeus Sim, só que nós sabemos Que isso não é verdade E é por isso, pai Que se a Sofia for demitida Vai ser uma injustiça Contra uma pessoa inocente Olha aqui, menina A culpa de tudo o que aconteceu É sua Você não tinha que ter se metido em nada Portanto, você vai me fazer o favor De parar com esse movimento Pai, eu não vou fazer isso Vai sim, senhora Eu quero que você desfaça esse movimento Lá no colégio Ouviu? Você é minha filha E eu não admito que a minha própria filha Arme uma rebelião escolar contra mim Será que você não entende Que eu não tô fazendo isso sozinha? Todo mundo lá no colégio Tá envolvido nisso Mesmo que o que eu saia do movimento A greve vai acontecer do mesmo jeito Olha, pai Se você insistir nessa demissão da Sofia Os alunos vão trocar de colégio Quero ver você perder uns 100 alunos por baixo Fala isso Que isso seria um desastre Para as nossas finanças Olha aqui No meu colégio Não existe greve, entendeu? Você começou essa confusão Você vai acabar com ela Cirilo, por favor, calma Isso não vai fazer bem para a sua saúde Eu não esperava isso de você, Silvio E eu espero que você não demita a Sofia Porque senão vai ser muito pior, pai A pressão tá forte, hein, velho? Não vai ter como demitir a Sofia, não Olha aqui No meu colégio eu faço O que eu acho melhor E não pedir a opinião de ninguém Ah, é assim agora, então? Olha, pai, eu tô tão decepcionada com você, sabia? Quantas vezes eu ouvi você falar Que no nosso colégio A opinião de cada aluno era importante Que a nossa filosofia é uma filosofia democrática Tudo uma grande mentira, né? Na hora H, o que prevalece é a sua vontade Contra a maioria, é uma ditadura Você não leva nem em consideração a razão Os argumentos, a justiça Que menino, o que é isso? Você tenha mais respeito pra falar comigo, ouviu? Pelo menos essa vez não sou só eu que tô tomando bronca, né? Não pense que eu esqueci de você, não, Nestor O dinheiro que sumiu da minha carteira vai ter que voltar E você vai trabalhar muito tempo de graça Até me devolver Ah, de novo essa história, pai? Isso não é justo, tá? Pode deixar Eu vou pagar você Mas aí é que tá o problema Mas é justamente esse o problema Toda vez que eu tento impor um limite Que eu tento corrigir um erro do Nestor Você bota a mão na cabecinha dele Ai, que lindo, meu filho O que é isso? Eu não quero mais tocar nesse assunto Enquanto não houver provas contra o Nestor Eu não quero mais falar sobre isso Isso aí, mãe Tá mandando bem Olha aqui Esse roubo abriu bem mais seus meus olhos Agora eu percebo que o seu caráter É muito pior do que eu imaginava Mas veja se você anda na linha, hein, Nestor Porque lugar de ladrão é na cadeia Roubo é um ato execrado pela sociedade Entendeu? Para você também, Nestor Vamos jantar, por favor Um pouquinho de paz Pelo amor de Deus Caraca Se meu pai descobre que eu peguei o dinheiro do cofre também O negócio vai ficar feio pro meu lado É, mas eu preciso dessa grana Vou ter que arrumar uma pessoa Pra levar a culpa desses roubos Tem que levar a minha cara dessa Tenho certeza de que meu filho me roubou Só não posso provar Meu pai não vai demitir a Sofia Essa injustiça ele não vai cometer Paro de pensar na professora Cristina E eu já estava desconfiada que ela tinha um caso com meu marido Mas pelo que o filho dela falou Será que o Grilo ia mentir pra mim? Agora com todo o dinheiro que eu peguei do velho A minha herança adiantada Vai ficar muito mais fácil pra eu me livrar do Amadeus E pegar a Sofia A Sofia vai ser minha Vamos brindar? Saúde Saúde e amor Que nós sejamos felizes assim para sempre Como agora A nós A nós Até pra pensar Já não sei o que faço Você preparou tudo com tanto carinho, Amadeus Você merece Eu juro que eu não entendo como é que você consegue ainda ser romântico No meio de tanto problema Essas velas Essas velas Esse vinho Bom né Eu adoro No cabernet Muito bom Só de estar aqui com você Me sentindo tranquila Me sentindo segura Tá tudo perfeito Tá tudo perfeito Obrigado É isso que eu quero Você esqueça as coisas ruins que aconteceram com a gente Aproveitar esse momento Esse amor que tá crescendo dentro da gente Isso é o que me conforta Sabia O que me consola é Saber que apesar de tudo Eu conheci você Que bom que a gente se conheceu Na verdade você me salvou né Você veio atrás de mim, Amadeus Eu não esqueço quando você empinou aquele cavalo branco e veio atrás daquele carro Eu não esqueço quando você comecei Eu não esqueço quando você vai sair do carro Eu não esqueço quando você vai sair do carro Meu Deus, o cara mostrou uma arma para ela É um sociopata, ela está em perigo E pior que eu não trouxe o meu celular para chamar a polícia Ainda bem que passou, né? A gente nem se conhecia Você se arriscou para salvar a minha vida Para que você está fazendo isso? Isso não tem nada a ver com isso Para a porta, rapaz Agora você vai aprender a não mexer mais como nada dos outros Para já Para com isso Deixa ele, oh, pare com isso Pelo amor de Deus, para Deixa ele, deixa ele, oh, deixa ele Fica calmo aí, rapaz, fica calmo Quieto Porra, covarde Você está indo ativo, pego Bora, bora Solta 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 Vai, vai embora Vai, vai daqui Vou matar os dois Foi tão lindo Foi tão romântico como você me salvou, amor Agora a gente está aqui Vivos, graças a Deus Muito obrigada Ótimo Ai, que dia Ai, nem me fale, mãe Eu adorei a tua ideia da gente vir jantar aqui Ai, que bom que você gostou Aquele serve uma macarronada de primeira É Eu marquei com a Estela, mas ela está um pouco atrasada Mas eu acho que a gente já pode fazer um pedido, não é? Eusébio, aquela macarronada de sempre O que foi, mãe? Nada, não Vai me dizer que você está preocupada com o professor Camargo de novo, não é? Nossa, eu sou tão transparente assim Totalmente Agora, olha, eu quero te dar um toque, na boa O que foi? É que eu estou achando que tem gente sabendo desse seu caso com o professor Camargo Quem? Sabe a Marli? A filha da inspetora Renata Ah, não A Renata contou pra ela A Renata sabe? Ela me viu com o Camargo outro dia na sala da diretoria Ué, como assim viu? É, a gente A gente estava se beijando Mas ela não quer nem tocar no assunto Diz que não sabe nada Ela não quer perder emprego A Marli é filha dela, mãe Claro que ela ia contar Ai, meu Deus Não podia ter acontecido Todo mundo vai ficar sabendo O Camargo vai ficar furioso Então você vai ter que aprender, né, mãe? Segredo bom é de um ou de dois Se tiver mais de dois, aí não existe segredo E se o professor Camargo souber Aí então é que você vai ser demitida E eu vou perder minha bolsa de estudos E aí, como é que fica? E aí, isso não vai acontecer Eu tenho que encontrar uma saída Você veio como um príncipe encantado dos contos de fada num cavalo branco Um príncipe encantado que veio salvar a princesa do século XXI Perseguida por tracões de maldade Ai, que bobagem Você é incrível, sabia? Você é um bobo incrível Eu virei a sua vida de cabeça pra baixo, meu amor Você quase foi... Você quase foi morto por minha causa, meu Deus E mesmo assim você me retribui Com esse amor Com esse carinho Com essa gentileza toda Porque eu te amo Eu te amo muito, Sofia Muito, muito, muito Eu também te amo muito, Amadeus Só você pra me fazer feliz no meio de tanta dor De tanta tristeza Obrigada por me amar assim, meu amor Não é só amar Confiar também Eu confio muito em você Não é tão bom ouvir isso, Amadeus Como é que eu não vou confiar? Teu olhar é tão transparente, é tão verdadeiro E esse sorriso? Sorriso ingênuo, parece de uma criança Como é que eu vou duvidar de você nem que eu quisesse? Eu só tenho medo do que possa te acontecer por minha causa Do que pode me acontecer? Já aconteceu Você me fez o homem mais feliz desse mundo Eu espero que seja assim sempre E vai ser A gente vai sair dessa junto, você vai ver Você sabe que não vai ser fácil, né? Você viu como é que foi na delegacia hoje? Ninguém acreditou que era o Ferraz Passando por um assaltante lá no colégio Mas a gente vai conseguir provar isso, você vai ver Como, Amadeus? Como? Ele pensa em tudo Ele arrumou até um álibi pra se safar Eu sei Só que mais dia menos dia Ele vai dar um passo em falso Um passo errado Aí sim, a gente vai pegar ele A gente vai conseguir provar tudo isso, você vai ver É, mas até a gente conseguir Como é que vai ser, Amadeus? Eu passei a ter medo até da minha própria sombra O Ferraz tá atacando no colégio Em plena luz do dia Sofia Eu comecei a treinar no Rio de Janeiro Pro estado alto Então eu vou te levar todo dia Eu já mandei brindar o carro O professor Camargo falou que ia reforçar A segurança do colégio O doutor Carvalho também disse que ia pedir segurança policial E o próprio professor Camargo ia reforçar esse pedido Eu tenho certeza que lá você vai estar salvo Você não vai correr perigo Não é isso se eu não for demitida, né? Ah, duvido Duvido Os alunos estão fazendo greve por você Ele não vai ter coragem de te demitir Presta atenção, Amadeus Olha o trabalhão que eu tô dando Isso não tá certo Tá certo Ei Não é trabalho nenhum Não pra mim Eu adoro cuidar de você Adoro Amadeus Eu já te disse que você é um anjo que apareceu na minha vida? Já Ah, já Porque você é Você vai ver A gente vai ser muito feliz junto Tudo isso vai passar Viu? Agora vem cá que eu tô com saudade Vem Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Estela Oi, Estela Demorei muito Tudo bem, Estela Muito obrigada Eusébio Capricha naquela macarronada pra gente Somos três, hein? Que cara é essa? Como é que você está, Cris? A mamãe tá chateada Porque tem um monte de gente desconfiando dela Como o professor Camargo Queria o quê? O povo adora uma fofoca Amante do patrão Trabalhando no mesmo lugar que a esposa Prato cheio pra um escândalo É É verdade O caso da professora Sofia já tá na boca do povo Só se fala nisso na escola, né? Ainda mais agora que o ex-cunhado invadiu o colégio Pra tentar matar a coitada É, eu vi O caso saiu até na internet, não é? Mas será que foi mesmo o tal do delegado Que invadiu o colégio e simulou o assalto? Sei lá, mas parece que sim Mas por que vocês acham isso? O assaltante tava mascarado? Ele perguntou pela Sofia Eu mesmo ouvi Isso torna plausível a hipótese de tentativa de homicídio contra a Sofia Joaquim, você comentou isso com algum policial? Não, o tia tá doida E o medo? Esse é o grande problema da justiça, sabia? Numa ocasião de violência, muita gente tem medo de testemunha Olha, eu acho melhor a gente não se meter nesse caso O Camargo ficou furioso com tudo isso que aconteceu É Imagino E vai ser difícil provar que foi o próprio Ferraz Os delegados sabem muito bem como fazer essas coisas sem deixar nenhuma pista Nascarado de luvas Você podia pegar esse julgamento, né tia? É Pode ser que eu julgue se sair em sorteio pra mim Mas primeiro a polícia precisa terminar o inquérito Depois fazer denúncia ao Ministério Público e pronunciar o réu Só depois disso é que se instala o processo Sabe, eu acredito nisso que se diz que a Sofia tramou tudo isso com tal Amadeus Duvido mãe, eu sou mais a versão dela, que diz que foi tudo a legítima defesa Pra isso é que serve o juiz Pra analisar o inquérito e as colocações de acusação, defesa Se cair na minha vara vai ser um caso bem interessante pra trabalhar Nossa, o cheiro tá maravilhoso Pode servir Olha, essa massa vocês vão adorar É feita aqui mesmo, sabia? Confessa, Ferraz Confessa que foi você que atacou o colégio Eu não vou confessar nada Você tá imaginando coisa Só me perguntaram onde eu tava À tarde eu falei que tava com você na praia das três às seis Mas aí é onde tá Teve uma hora que você saiu Abriela É? Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu sou mais interessante, mais gostosa, melhor que a Nath, acha? Tenho certeza Você é incrível, não tem nem comparação com ela Mas o que rolou entre a gente não significou nada Eu amo Valente Mas eu acho que você gostou do que aconteceu aqui Pelo menos foi o que pareceu É que eu tava carente Aí você se aproveitou E você também se aproveitou Se liga, Gabriela Para de dar mole pra um cara Que não dá o valor que você merece Esquece de uma vez esse Viajante do tempo Isso é impossível Ferraz Se você quer entrar num acordo comigo Pra prender a Nath e os outros mutantes do bem O Valente tem que ser poupado Ai, como você é teimosa, hein? É isso Ou nada feito Inclusive daqui a pouco a gente vai poder começar, Adi Eu vou ficar sabendo quando o Valente for encontrar a Nath Como? Isso é comigo Eu vou saber onde o Valente vai ficar E eu vou ficar de olho E aí quando o Valente for encontrar com a Nath Eu vou saber Vai mesmo Vou E vou dizer pra você Mas com uma condição Deixar o Valente fugir Isso Depois que a Nath traiu o Valente Que colocar as algemas nele E quando ele estiver decepcionado com ela Se é que isso vai acontecer mesmo, né? E se ela ficar do lado dele? E se o Valente É... Usar um poder mutante pra fugir? Não com a nova droga que vocês têm A Zacarita A droga anti-mutantes É Mas da última vez A gente nem conseguiu encontrar o Valente Por algum motivo ele sumiu Parece que ficou invisível Me dá um pouco dessa Zacarita Daí eu vou colocar na bebida do Valente E aí ele vai ficar Durante um tempo sem poderes Eu vou te dar uma dose cavalar da Zacarita Pra que o Valente fique Sem os poderes Durante um dia e uma noite seguidos Isso Excelente Isso vai bastar Eu trouxe a Zacarita A Gabriela acha que eu vou liberar o Valente Mas eu não vou Quando eu tiver o Viajante do Tempo nas minhas mãos Ele vai pra Gaiola E com a prisão dele Tenho quase certeza que eu vou ser promovido a Secretário de Segurança Você pode falar o que você quiser agora Você pode resmungar Pode espernear Eu não vou desistir de você Eu ainda vou te reconquistar Você vai ver Chega desse assunto, meu amor Por favor, já deu Você vai ser minha de novo agora Quem mandou você ficar grávida de um filho meu? Eu não tenho culpa se eu não te amo mais Eu também te amo Ou seja, nós dois nos amamos Eu vou te provar isso, garota Eu te juro Ai, que coisa, metamorfo Que saco Eu não aguento mais isso Não me deixe em paz um minuto Eu não quero mais Será que você ainda não entendeu? Eu não quero Pai Cozinha do meu coração Se acalma, por favor Que isso não faz bem pro Enem, tá? Então para de tentar voltar comigo, metamorfo Eu não quero Dá mais uma chance Vai, só mais uma Acabou, metamorfo Entenda isso de uma vez por todas Eu nunca mais vou voltar pra você Será que você não entendeu? Nem que você seja o último homem da face da Terra E eu não sou obrigada a ficar aqui te aturando Gente, é o seguinte Eu exijo que o metamorfo saia do... Eu não quero mais morar com o meu ex na mesma casa Cozinha Precisa chegar nesse ponto, né? Você tá me magoando O problema é seu E tudo que você me magoou não conta? É isso mesmo Tá decidido Vocês escolhem Ou ele ou eu